Olá, uma excelente noite para você. Seja bem-vindo a mais um TV O Jornal. É segunda-feira, 2 de março de 2015 e vamos aos destaques da edição de hoje. Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Botporanga divulga balanço das multas registradas pelos radares da cidade. De um mês para o outro, houve uma queda considerável no número de infrações por excesso de velocidade. Integrantes do Movimento Sem Terra voltam a fazer manifestação em frente à Prefeitura de Botporanga. Receita Federal começa a receber as declarações de Imposto de Renda 2015. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para entregar o documento. No futebol, cavem pata fora de casa e se mantém no G8. E ainda, Centro de Referência de Natação está com vagas abertas. Essas e outras notícias no TV O Jornal, segunda edição, que está no ar. Começamos o Jornal de hoje falando sobre os famosos radares de Botporanga. A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança divulgou o balanço de janeiro. Só no primeiro mês deste ano, mais de 1.700 infrações por excesso de velocidade foram registradas. Nas avenidas e principais ruas de Botporanga, ele está lá. O radar fixo, que em janeiro registrou mais de 400 multas. Já o radar móvel teve cerca de 980 flagrantes. Em dezembro, o equipamento registrou 750. A expectativa é de que nos próximos meses esses números caiam. Os números, eles tendem a cair a partir do momento que os motoristas começarem a terem essa consciência de que realmente é necessário fazer um trânsito mais seguro. A implantação dos radares e a conscientização dos motoristas podem ter contribuído também para a diminuição do número de acidentes em Botporanga. De acordo com a Secretaria de Trânsito, em janeiro, foram registrados 22% a menos de acidentes com vítima em comparação com dezembro do ano passado. Os números de acidentes em vítimas também diminuíram. Foram 13% menos. O objetivo não é multar. O objetivo é fazer com que as pessoas tenham essa consciência. Tanto é verdade que na última sexta-feira, nós tivemos uma campanha grande na rua Amazonas mobilizando os nossos agentes de trânsito em parceria com o Centro Social, onde nós distribuímos folhetos, explicamos, fizemos um corpo a corpo para que realmente nós possamos ter essa possibilidade de ter um trânsito seguro dentro de Botporanga. Integrantes do Movimento Sem Terra voltaram a fazer manifestação hoje em frente à Prefeitura de Botporanga. Depois de tentarem novamente acampar na Vila Carvalho no sábado e serem impedidos, os manifestantes se reuniram mais uma vez na Praça Matriz em Botporanga. Na sexta-feira, os manifestantes se encontraram com o prefeito Júnior Marão, que segundo eles, manteve a posição, que por enquanto não há espaço para que o acampamento seja montado na cidade. O grupo tentou acampar no último sábado e foi impedido pela Polícia Militar a pedido da Prefeitura. E hoje o grupo decidiu vir para cá porque está sem local para ir e está sendo impedido de acampar. Então a gente retomou a conversa com o prefeito para ver se conseguia negociar com o prefeito a possibilidade do grupo acampar. Dona Deolinda está preocupada com o prejuízo que ficou da desocupação. Segundo ela, tudo que tinha montado na Vila Carvalho desapareceu. A gente é pobre, o que a gente tinha foi destruído. E agora como que nós vamos fazer, eu não sei. O que a senhora perdeu? Tudo. O que é de cozinha e o que é de casa, movo de casa, eu perdi tudo. Na quinta-feira, todos os manifestantes foram retirados do acampamento. A Polícia Militar cumpriu a ordem de reintegração de posse que a Prefeitura tinha solicitado em janeiro para que a estrada fosse liberada. Agora, os manifestantes aguardam o apoio do governo municipal e uma nova reunião que está marcada para a próxima segunda-feira. Seja da vontade dele ou não, o grupo vai permanecer acampado no município. Independente da vontade dele ou não. O que o grupo quer é lutar pela terra e ser assentado. O prefeito de Votoporanga, Júnior Marão, recebeu os representantes do acampamento no gabinete na sexta-feira e reafirmou que o município não irá permitir invasão de áreas públicas. Ele ressaltou ainda que respeita o movimento, só que defende o interesse do bem coletivo e não pode permitir atos ilegais dentro do território municipal. O prefeito disse ao grupo que está aberto às novas negociações e a novas conversas desde que existam situações claras de negociação de áreas voltadas para assentamentos e com documentação comprovada envolvendo o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Em dezembro, parte das pessoas que compõem este grupo já havia sido beneficiada por um acordo junto à Prefeitura de permanecer numa área no bairro Estação até o dia 30 de abril deste ano. Na época, foram solicitados aos integrantes um cadastramento de todos os membros das famílias assentadas no local e um termo de compromisso, que depois disso não poderiam incluir outras pessoas. Só que o acordo era válido perante a Justiça somente para aquele local. Agora, com a mudança de área, gerou um novo processo de reintegração de posse. E uma boa notícia para os moradores do bairro Monte Verde. A expectativa é de que o CEMEI Luísa Giacomini terminem em agosto deste ano. A nova unidade vai abrigar 200 crianças de 0 a 5 anos. Aos poucos, a escola do Monte Verde vai ganhando forma. A expectativa é que ainda este ano, o Centro de Educação Municipal de Ensino Infantil, Luísa Giacomini, comece a funcionar. O término é aguardado por Diego, que todos os dias precisa andar cerca de 6 quilômetros para deixar e buscar o pequeno Danilo na escola. Agora vai facilitar para mim bastante, porque onde que eu venho trazer ele hoje, dá cerca de 20 minutos mais ou menos da minha casa. Uns 2,5, 3 quilômetros. Com essa creche aqui do lado de casa vai facilitar para caramba, porque dá aproximadamente 800 metros da minha casa. Com isso a gente ganha tempo. E outra, se acaso a criança vem ficar doente, alguma coisa, já está bem mais perto para a gente ter um cuidado mais próximo ao serviço. A nova unidade vai atender cerca de 200 alunos que moram na região oeste de Votoporanga. A creche terá 6 salas de aulas, 2 versários, além de cozinha e áreas administrativa e de lazer. E estão sendo investidos cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Agora está aparecendo menos para a população, porque nós estamos entrando naquela fase de acabamento. Então é assentamento de piso, colocações de vasos sanitários, pia, bloco de banheiro. E essas situações aí já demandam um pouco mais de qualidade técnica e não é tão rápido como é erguer parede, fazer reboco e tal. Mas ela está dentro do cronograma e o prefeito gostaria de entregar para a população até o aniversário da cidade. Assim que as mais de 400 casas do Monte Verde foram entregues, a construção do CEMEI foi pensada. Tendo em vista que a escola mais próxima para as crianças é o CEMEI professor Helena Busato Rigo, que fica na rua Padres Idoro Paranhos, cerca de 30 minutos do bairro. A demanda ali é boa e além desse bairro do Monte Verde tem o Noroeste e tem um outro bairro do lado que está sendo já comercializadas as casinhas, que é uma obra particular lá, que também vão fazer parte daquele setor da cidade e vai utilizar essa escola. Agora os pais precisam esperar. Se Deus quiser daqui uns dias estamos tudo aqui na nova creche aqui. E depois do intervalo, o Saeve Ambiental passa a oferecer mais um serviço à população de Votoporanga. Falamos também sobre as declarações do Imposto de Renda 2015. A Receita já começou a receber as informações e ainda a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Votoporanga. O dia promete ser quente. Esses detalhes, já já. A Saeve Ambiental vai oferecer a partir deste mês mais um serviço à população. É a poda de árvores. O trabalho será realizado por uma empresa particular e é opcional. Ele vai custar R$ 37,20 por árvore e será debitado na conta de água do mês seguinte. De acordo com a autarquia, o principal objetivo do programa é adequar tecnicamente as podas, que muitas vezes são feitas de forma errada, causando danos às plantas e também aos moradores. Outras informações deste serviço pelo 3405-9191. 3405-9191. E a Receita Federal começou a receber hoje as declarações do Imposto de Renda 2015. Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para entregar o documento. Os programas para fazer a declaração estão disponíveis na página da Receita na internet. Wender Rodrigues tem mais informações. Os programas já estão disponíveis no site da Receita Federal, que é receita.fazenda.gov.br. Lá o contribuinte vai encontrar todas as informações necessárias para realizar essa declaração, que é totalmente online. Basta ele ir em declaração de pessoa física e depois em declaração. Vai lembrar que é obrigatório declarar quem teve renda no ano passado acima de R$ 26 mil, ou ganhos a partir de alienação de bens ou imóveis. Quem não declarar está sujeito à multa que ultrapassa R$ 165,00 e 1% ao mês. Se você tem ainda alguma dúvida, pode acessar o site e lá você pode, a partir de hoje, encontrar todas as informações. Receita.fazenda.gov.br. Wender Rodrigues, para o TV O Jornal. Obrigado, Wender. A Receita Federal admitiu que, na sua página na internet, está com problemas neste primeiro dia de entrega das declarações do Imposto de Renda 2015. Há relatos de pessoas que não estão conseguindo abrir o site do Fisco. Os contribuintes que enviarem as informações no início do prazo, sem erros, também recebem mais cedo as restituições, caso tenham direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais, têm prioridade. Os valores começam a ser pagos em junho de cada ano pelo governo e seguem até dezembro, geralmente em sete lotes. Na região noroeste, algumas obras públicas que já deveriam estar prontas ainda estão sendo construídas. O atraso, em alguns casos, chega a quase dez anos. O pronto-socorro de Birigui está em construção desde 2008. A obra só foi retomada depois de um repasse de mais de dois milhões feito pelo governo do estado. A previsão de entrega é para agosto deste ano. Uma dona de casa de Aratatuba morreu ontem depois de ficar uma semana internada na Santa Casa. De acordo com o marido, ela foi atingida por um carro prata. Segundo testemunhas, o carro invadiu a contramão e colidiu com a vítima, que caiu numa calçada. O condutor fugiu sem prestar socorro. Um capotamento nesta manhã na rodovia Marechal Rondon, no trecho que passa por Andradina, deixou pelo menos três pessoas feridas, entre elas uma criança. As vítimas foram levadas para o hospital e ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e o que teria provocado o acidente. Trinta pessoas foram presas numa operação da Polícia Militar em Rio Preto e Mirassol. Durante a ação, os policiais descobriram o laboratório de refino de cocaína e crack. Segundo o tenente, Marcos Simões, o local onde o laboratório funcionava já vinha sendo observado pela PM. Oito adolescentes também foram detidos durante a operação. E veja agora como fica o tempo nesta terça-feira aqui em Votuporanga. A previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 35 graus em Votuporanga. E no próximo bloco falamos da partida do CAVE no final de semana na casa do adversário. Com o empate, o time de Votuporanga se mantém no G8. Tem ainda os detalhes para participar das aulas do Centro de Excelência em Natação. Em instantes, voltamos já já. Falamos agora de esportes. Um clube atlético votuporanguense, um Primavera. O jogo foi no último sábado em Indaiatuba, pela oitava rodada do Paulista. O gol da Alvinegra foi marcado pelo centroavante Vitor Palito. Com o empate, o CAVE se mantém na quarta colocação da Série A3. A equipe volta a campo no próximo domingo, às 10 da manhã, aqui no estádio Plínio Marim, contra o Sertãozinho. Lembrando que terminando o TVU Jornal Segunda Edição de hoje, você assiste a partida de sábado. Agora um convite para a moçadinha que quer aprender a nadar. O Centro de Excelência em Natação da Prefeitura de Votuporanga está com vagas abertas. Implantado no ano passado, o Centro de Excelência em Natação da Prefeitura de Votuporanga oferece aulas gratuitas, com o objetivo de formar futuros atletas. As atividades acontecem em dois períodos do Parque Aquático Professor Luiz Carlos Toloni, na avenida próxima ao Maricovas. Antes de começar as atividades, os participantes passam por exames médicos. Para aderir ao projeto, os alunos se inscrevem no curso de iniciantes no Parque Aquático, que ainda possui vagas. E depois da iniciação, são feitas avaliações e os melhores alunos vão para o Centro de Excelência. O centro oferece material, transporte, alimentação e uniforme para todos os participantes. O núcleo é um convênio entre a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo de São Paulo e a Federação Aquática. A natação ajuda a respiração, na coordenação motora e condicionamento físico. As inscrições vão até acabar as vagas. Elas são feitas no Centro de Excelência para crianças de 7 a 13 anos. Bacana, né? Outros detalhes sobre as aulas de natação pelo 3426-1200. 3426-1200. E o Festival de Dança de Botupuranga continua. Neste momento está sendo realizado um workshop de street jazz e dança de salão no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. Com os professores Vitória Rapace e Gabriel Rocha, do programa Danças Sociais. Então, corre para lá que ainda dá tempo, viu? Já amanhã, os professores também do projeto Danças Sociais, Michael Cruz e Tico B-Boy, vão realizar atividades sobre danças de salão e urbanas, na Praça Santa Luzia, a partir das 7h30 da noite. E todas as atrações são de graça. A programação completa do Festival de Dança de Botupuranga, você confere no site votupuranga.sp.gov.br votupuranga.sp.gov.br Ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta e outras edições, é só acessar tvunifev.com.br. Fique agora com a partida de sábado entre Cava e Primavera. E na sequência, tem o programa Meio de Campo. Para você, uma ótima noite. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.